Marele, Mare, Budu, Jarenã, Aoiô, Cala, Budu, Jarenã Aoiô, Cala, Budu, Jarenã Marele, Mare, Budu, Jarenã Aoiô, Cala, Budu, Jarenã Marele, Mare, Budu, Jarenã Aoiô, Cala, Budu, Jarenã Aoiô, Cala, Budu, Jarenã Aoiô, Cala, Budu, Jarenã E a ourope de achar vireu E a ourope de se É se manjar E a cora de se A ourope de achar vireu E a ourope de se É o é de vireu E a cora de se A ourope de se E a ourope de achar vireu A ourope de se É se manjar E a cora de se A ourope de achar vireu A ourope E a erope de se A ourope de se A ourope de se Tchau, tchau.